Uma sala retangular foi dividida em duas salas, ambas retangulares também. Então, a gente já sabe que essas salas, elas são retangulares, beleza? Aí, qual é a jogada, pessoal? Agora, cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Nada vai te abalar. Legal? Então, já sabemos que são duas salas, temos ali duas salas retangulares. Sendo que uma delas será utilizada como escritório e a outra para sala de reuniões, conforme a figura. Legal. Sabendo que o perímetro, método das marcações, método dos 50 anelis, do escritório é de 28 metros. Então, a área da sala de reuniões é, cara, questãozinha típica de PM São Paulo, né? Áreas e perímetros do retângulo. Sempre cai uma delas. Então, vamos lá. Qual é a jogada? Já sabemos que a altura do escritório vale 8. Então, se a altura vale 8, eu vou chamar a base de X, ó. Então, a base, ela vale X metros. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque ele está me dando um perímetro. Qual é o perímetro do escritório? Está aqui, ó. Perímetro do escritório é de 28 metros. Então, através do perímetro, eu consigo achar o valor da base. Como eu encontro o perímetro de um retângulo? Aí, vamos lá. Você pode somar todos os lados, que o perímetro é a soma dos lados, ou usar essa relação aqui, ó. Perímetro do retângulo é igual ao dobro da soma da base com a altura. Sempre. Perímetro. Quer achar o perímetro numa tacada só? Está aí. Estou te dando poderes. Perímetro do retângulo é sempre igual ao dobro da soma da base com a altura. Então, é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Perímetro do escritório, ó. Perímetro do escritório. Vai ser igual ao dobro. Deixa eu chegar mais para cá, para não atrapalhar. Vai ser igual ao dobro da soma da base com a altura. Qual é a base do escritório? X. Qual é a altura? 8. Então, vai ser o dobro da soma da base com a altura. Só que isso daí tem que ser igual a quanto, pessoal? A 28. Que é o valor do perímetro. Aí, vamos lá. Eu posso aplicar aqui a distributiva, ou malandramente já simplificar. O 28 com 2, ó. Pou! Pou! 28 por 2 vai dar 14. Nem troca ideia. Letra de um lado, número do outro. 14 menos 8 vai dar 6. Então, pessoal, a base do escritório, ela vale 6, ó. Já vou colocar aqui, ó. A base do escritório, ela vale 6 metros. Então, se a base do escritório vale 6 metros, e o total é 10, pergunto, quanto vale a base da sala de reuniões? Já sabemos que a altura da sala de reuniões é a mesma do escritório. Ela vale 8 metros. Então, pergunto. Vamos lá. Geometricamente, olhando a figura aqui. Qual é o valor da base da sala de reuniões? Goiabada. Se tudo é 10, se o total é 10, e a base do escritório vale 6, a base da sala de reuniões vai ser 10, vai ser igual a 10, menos 6, que vai dar quanto? 4. Aí, irmãozinho, tudo lindo. É só correr para o abraço. Ele não está pedindo a área da sala de reuniões? Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura. Então, a área da sala de reuniões vai ser 4 vezes 8, que vai dar 32. 32 o quê? Metros quadrados. Gabarito, letra delta.